E aí galera, essa é a arma que nós vamos fazer, efetuar os disparos, vamos estar efetuando os disparos na manchinha branca ali no muro, nós não temos o local adequado aqui, mas vamos fazer um pequeno teste aqui, a luneta é uma EVO 4x16x44SF, ela é 5.5, então se você tem alguma dúvida comenta aí que nós vamos estar respondendo todas as dúvidas, essa arma aqui ela já está equipada para competição, ela está com kitelita e arregança, a coroa do cano está feita, foi feita também, e o pistão de 170mm, então a arma para mim está perfeita. O gatilho é esportivo, ela é muito boa, top, está top de linha, então é isso aí. Nós vamos estar usando nela esse aqui hoje, o Rifle Cutter, ele é 16.51 grãs, esse é o chumbo, o que agrupa mais na minha carabina, então esse aqui ficou mais perfeito nela. e aí E aí E aí E aí, o Mimco? 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 O Mimco?